Na última aula, a gente falou sobre a paixão e morte de Cristo, né? Então, a gente falou da importância da paixão de Cristo na nossa vida e a gente conseguiu falar sobre o valor da morte de Cristo, da paixão de Cristo e não olhar para essa realidade como uma realidade negativa, como uma realidade de perdedor, digamos assim, né? Como uma realidade de que algo deu errado, né? E hoje a gente vai falar sobre a ressurreição de Cristo, né? A ressurreição e a ascensão e a segunda vinda de Cristo. Então, isso vai dar sentido ainda mais à paixão e morte de Cristo, né? Porque se Cristo tivesse sofrido a sua paixão e morrido na cruz e pronto, Vã seria a nossa fé, né? Então, é como se tivesse, de fato, acontecido uma perda, de fato, né? Que foi essa a sensação dos apóstolos. Quando eles viram Cristo... Vou descer a tirar o comentário. Quando eles viram Cristo morrer na cruz e eles colocavam todas as suas esperanças em Cristo, Bem, e aí eles viram que daquele Messias que eles colocavam a esperança, que tudo que eles esperavam do Antigo Testamento, das coisas que eles tinham aprendido, eles tinham colocado em Cristo e viam que Cristo era o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem e viam que Cristo era a razão da sua fé, né? Que só Ele tinha a palavra de vida eterna. Quando Cristo morre na cruz, eles fogem, eles ficam com medo, né? E eles ficam ali no cenáculo, bem, um pouco perdidos, assim, né? Bem, o que vai acontecer agora, né? Onde está tudo aquilo que a gente imaginou que fosse acontecer, né? E ficam realmente com muito medo. E aí passa-se, de fato, esse momento, que é o momento que vai desde as três horas da tarde, que é a morte de Cristo, de fato, que aconteceu na cruz de sexta-feira até a madrugada do domingo, né? De sábado para domingo, que é o momento em que acontece a sepultura de Cristo, né? Então, de fato, o Cristo morto é retirado na cruz e Ele é sepultado num sepulcro novo. E Ele, de fato, passa pela experiência da morte, né? O que significa isso? Significa dizer que a natureza humana de Cristo, né? Lembrando das aulas anteriores, Jesus Cristo é uma pessoa, a pessoa divina em duas naturezas, né? Então, a natureza humana de Cristo, ela passa pela morte, né? Ainda que ela continuasse, estivesse continuado unida à pessoa divina, a natureza humana de Cristo passa pela morte. O que significa dizer? Significa que, de fato, a alma e o corpo de Cristo, eles se separaram, né? Que é o que acontece com a gente quando a gente morre. A nossa alma e o nosso corpo, eles se separam. Então, de fato, Jesus Cristo morreu de verdade. A morte de Cristo na cruz foi uma morte como a nossa morte será, né? Então, na nossa morte, quando a gente morrer, e isso vai acontecer com todos nós, né? Isso é uma coisa que a gente pode ter como certa, todos nós morreremos. Houve, sim, a separação, haverá a separação do nosso corpo e da nossa alma. A nossa natureza humana, ela vai estar dividida, né? Quando a gente tiver, for pro céu, pro inferno, pro purgatório, o que vai é a nossa alma. O nosso corpo vai estar no cemitério, né? Então, haverá uma quebra da nossa natureza humana. Haverá, de fato, uma morte, uma separação. E essa morte e essa separação aconteceu com Cristo, né? E não é apenas quando a gente fala sobre isso, a gente não tá falando apenas sobre o ato de morrer em si. A gente tá falando sobre um estado de morte que se manteve entre as três horas da sexta-feira santa e a madrugada de sábado pra domingo, né? A madrugada de domingo. Então, esses três dias, né? O finalzinho da sexta-feira, o sábado inteiro e o início de domingo, esses três dias foram um estado de Cristo, de fato, morto, né? E também a gente ficará nesse estado de morte quando a gente morrer, né? Então, quando a gente morre, o nosso corpo, ele fica na sepultura e a gente não é logo ressuscitado, né? Então, quando a gente morre, a nossa alma, sim, a nossa alma é imortal. Ela não morre. Ela, de fato, vai pro seu destino eterno, né? Pro céu, purgatório ou inferno. Só que o nosso corpo, não. O nosso corpo, ele se mantém debaixo da terra e ele é, de fato, petrificado, é, putrificado, desculpa. Vai sofrer a sua decomposição, né? E essa decomposição, ela não aconteceu com o corpo de Cristo, né? Então, Cristo, no sepulcro, ele não sofreu a corrupção do corpo como acontecerá conosco, né? E por que que isso não aconteceu? Como eu falei no início, porque o corpo de Cristo estava unido à sua pessoa divina. Então, Cristo, ele não putrificou e depois, quando ele ressuscitou, isso tudo se transformou novamente. Não, o corpo de Cristo se manteve intacto e depois ele ressuscitou no terceiro dia, tá? Então, esse estado de morte que fica Cristo entre a sexta-feira e o domingo é um estado de morte que ficaremos todos nós até que o nosso corpo ressuscite, né? Então, esse momento que vive Cristo é o momento que viveremos todos nós quando nós morrermos, né? Então, no caso de Cristo, isso levou três dias. No nosso caso, isso vai ficar assim até a ressurreição que acontecerá no fim dos tempos, né? Então, até que aconteça o fim dos tempos, a segunda vinda de Cristo e que, de fato, tudo se resolva, né? O nosso corpo estará separado da nossa alma. O que estará na eternidade é a nossa alma e não o nosso corpo, né? Então, quando a gente diz que os santos estão no céu, né? Que eles estão na presença de Deus, a gente tá falando, na verdade, não, desculpa, do ser humano como um todo. A gente tá falando da alma dessas pessoas, né? Então, a gente não tá, quando a gente fala de Santa Tereza, Padre Pio, quando a gente fala de todos os santos e quem quer que seja, né? Com exceção da Virgem Maria, todas essas pessoas estão lá sem o seu corpo, apenas com a sua alma, né? Então, só foge dessa realidade, como eu falei, que é um dogma de fé, é o caso da Virgem Maria, que, de fato, ressuscitou e está no céu em corpo e alma. Então, o que aconteceu com a Virgem, com Cristo, e que é dogma de fé que aconteceu com a Virgem Maria, que é a assunção de Nossa Senhora, é que, de fato, a Virgem Maria está em corpo e alma no céu, né? Então, Jesus, portanto, ele experimentou esse estado de separação entre o corpo e a alma, né? Então, depois que ele morreu, ele foi, portanto, separado do corpo e alma, ele desceu a mansão dos mortos, né? Que, no credo, está com infernos, mas não é o inferno no sentido do lugar onde ficam os condenados, né? Mas é a mansão dos mortos. O que é a mansão dos mortos, né? É o lugar onde ficou, onde ficaram as pessoas que morreram, os justos e injustos, que morreram, e antes de acontecer alguma coisa com Cristo e existir a abertura para o céu e a condenação ao inferno, ficavam essas almas na mansão dos mortos em estado de espera, né? E aí, Cristo levou essas almas, esses justos, para junto dele no céu, né? Então, como eu falei com vocês, isso. Então, a mansão dos mortos não era um lugar de tormento, mas sim um lugar de espera. A mansão dos mortos hoje já não existe mais, foi algo temporário. Então, hoje, quando uma pessoa morre, a alma dela, ela não vai mais para a mansão dos mortos, para o seio de Abraão, né? Onde repulsavam as pessoas, os justos em estado de felicidade, né? Que estavam em estado de felicidade, embora não gozassem da visão beatífica de Deus, né? Mas, essas pessoas, mas hoje, as almas quando morrem, elas vão para o céu, vão para o purgatório ou para o inferno, né? Então, os justos estavam esperando a redenção, né? E a vinda de Cristo com a sua morte e ressurreição, para poderem ter a visão beatífica, né? Então, quando Cristo vai na mansão dos mortos, ele mostrou que ele tinha o domínio sobre o demônio, sobre a morte, libertando essas almas santas que lá estavam retidas para usar da glória eterna com ele, né? Então, a redenção, né, que deve atingir e que atingiu, de fato, todos os homens, não só a partir do momento em que Cristo morreu na cruz, mas todos os homens para trás também, né? Foi também aplicada àquelas pessoas que precederam a Cristo, né? Então, Cristo, com a sua paixão e morte, ele eliminou o pecado, né, do mundo e reconciliou o mundo consigo, né? Reconciliou o mundo com Deus. A gente explica muito isso na aula passada, né? E com a ressurreição, o que que aconteceu? Então, quando Cristo passa pela sua paixão, passa pela sua morte, ele devolve essa possibilidade de, ele dá a salvação à humanidade, né? Ele reconcilia a humanidade com Deus Pai, com a Santíssima Trindade, com ele mesmo, né? E, ao mesmo tempo, e, ao mesmo tempo, não, desculpa, e com a ressurreição de Cristo, ele inaugura uma nova vida no mundo futuro, né? Que ele colocou à disposição dos homens essa possibilidade de viver com Deus na sua presença beatífica, né? Antes, essa possibilidade, ela não existia. Então, abriu-se uma possibilidade no mundo que não existia mais, né? Então, os benefícios da salvação não vêm só da cruz de Cristo, mas também da ressurreição de Cristo. Então, é como se a paixão e morte de cruz nos reconciliasse com Deus e a ressurreição de Cristo abrisse essa possibilidade de entrarmos no céu e de vivermos com Cristo, ressuscitados um dia, né? Da mesma maneira que ele está com seu corpo ressuscitado e glorificado, né? Então, quando a gente é batizado, portanto, quando a gente é batizado, a gente sofre uma morte, como aconteceu com Cristo. Então, o batismo de fato acontece essa morte para o pecado, para o nosso pecado original e o nosso pecado pessoal e nós somos revestidos pela graça de Cristo com essa vida nova do ressuscitado. Ou seja, essa possibilidade de poder ter, ainda aqui na Terra, um relacionamento com Deus que não era possível antes, né? Então, por causa da ressurreição de Cristo, é possível que a gente seja filhos adotivos de Deus. Ou seja, nós revestidos da graça de Cristo, a gente pode se relacionar com a Santíssima Trindade, né? O Espírito Santo pode adotar em nós, a gente pode se relacionar com Deus Pai, com Deus Filho e participar dessa vida divina ainda aqui na Terra, sabendo que toda a nossa vida, essa vida sobrenatural que já está crescendo em nós a partir do batismo e ela é alimentada através dos sacramentos, né? Através da Eucaristia e de todos os outros sacramentos. O sacramentos da confissão, quando nos é devolvida a possibilidade de estarmos na vida da graça novamente, né? Se a gente perdeu por algum motivo essa vida da graça, né? Então, a gente passa a ter possibilidade, já começa a nascer em nós e a crescer em nós essa vida com Deus, esse relacionamento com Deus que vai chegar ao seu cume quando a gente morrer e a gente for para o céu, né? Evitualmente a gente for para o céu, se não no purgatório. E se a gente não alimentar em nós essa vida da graça através dos sacramentos e através da nossa vida de relacionamento com Deus, aumentando a nossa graça santificante, a gente vai para o inferno, né? E a gente não, se a gente não tiver em amizade com Deus, né? Então, de fato, o batismo é como se fosse essa sepultura de Cristo onde há uma morte do homem velho para que nasça ali um homem novo um homem que é revestido de Cristo e pode, por causa da ressurreição de Cristo se relacionar com o próprio Deus ainda aqui na Terra, né? Então, no terceiro dia, Cristo, portanto, ressuscitou e ele ressuscitou para uma nova vida, né? Então, essa ressurreição de Cristo, ela é, ao mesmo tempo, um fato histórico e um fato transcendente. Então, de fato, os apóstolos viram o sepulcro vazio, né? Então, de fato, foi algo que aconteceu, né? Então, a ressurreição de Cristo não é algo simbólico ou uma realidade que a gente está tentando mostrar a transcendência da vida de Cristo através de uma imagem, né? Através de uma metáfora ou algo do tipo. Não. De fato, a ressurreição de Cristo aconteceu, né? Então, os discípulos, inclusive, está relatado assim que os discípulos, inclusive, tiveram muita dificuldade de acreditar, né? Porque eles estavam realmente atordoados com toda aquela situação e para eles não foi assim Ai, nossa, que fácil! A gente viu o sepulcro vazio, Cristo ressuscitou e está tudo resolvido. Não, eles tiveram dificuldade em acreditar, né? Cristo teve que, durante 40 dias, ir se mostrando para ele com o seu corpo ressuscitado e glorioso que, ao mesmo tempo, era um corpo que tinha as marcas da paixão ou seja, havia uma continuidade no corpo de Cristo no corpo antes da ressurreição e no corpo depois da ressurreição Então, havia no corpo ressuscitado e glorioso de Cristo as marcas da paixão as marcas de tudo aquilo que ele sofreu pelos homens para a nossa salvação e para que a gente pudesse ser redimido, né? E o seu corpo glorioso mostrava isso, né? Essas marcas do amor de Cristo por nós e Cristo ficou, durante 40 dias, alimentando nos apóstolos essa fé que estava débil por causa da sua morte e a sua paixão e morte na cruz que foi, de fato, algo muito escandaloso para eles também, né? Então, Cristo ficou ali alimentando neles Bem, a minha paixão e morte não foi o definitivo, né? O que dá sentido à fé de vocês o que dá sentido à vida sobrenatural de vocês daqui para frente, né? A partir do batismo de vocês e que eu digo para que vocês batizem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo para que as pessoas tenham a vida da graça o que dá sentido a tudo isso é a minha ressurreição Eu não morri, a morte... Eu não morri, não. Eu morri, mas a morte não venceu Eu venci a morte Eu estou aqui ressuscitado Eu abri para vocês uma possibilidade de uma vida nova, né? E essa vida nova a gente ganha com o batismo Então, essa possibilidade de vida nova ela foi atingida com a ressurreição, né? Inclusive, seria, assim, historicamente muito se as pessoas estavam querendo se Cristo estava querendo convencer as pessoas de que ele estava, de fato, vivo Ele não se mostrou ressuscitado e glorificado para as pessoas certas, digamos assim no sentido de que ele não se mostrou assim para Herodes Ele não se mostrou assim para Pão de Filatos Então, olha, apesar de vocês terem me matado olha que eu ressuscitado e glorioso Ele não fez isso Ele se mostrou a pessoas que, na verdade tinham muita pouca capacidade civil, digamos assim de serem testemunhas que eram as mulheres Elas não eram tidas como testemunhas muito críveis Mas eles, a eles, a elas, desculpa Cristo se mostra por primeiro Então, de fato, Cristo se mostra aquelas pessoas que ele vê necessário para que essa fé no ressuscitado se mantenha alimentada Então, os apóstolos, inclusive a gente vê isso nos relatos do Novo Testamento Eles narram o seu próprio fracasso diante da fé Eles mostram que, bem, Tomé não acreditou Bem, enquanto eu não vir, eu não vou acreditar E aí, Cristo se mostra a Tomé e fala, olha, coloca a mão no meu lado coloca a mão nas minhas chagas E aí, Cristo fala, ó feliz daquele que acredita sem ver que viu sem acreditar E aí, Tomé fala Meu Senhor e meu Deus Então, eles tiveram muita dificuldade de acreditar na ressurreição Então, a ressurreição não é algo que veio da cabeça dos apóstolos que é uma invenção dos apóstolos que é uma invenção evangélica que estava nos evangelhos Mas, de fato, é um evento histórico muito impressionante que os próprios apóstolos tiveram que escrever testemunharam isso e que foi escrito pelos evangelistas do quão difícil foi esse processo e Cristo, de fato, ficou 40 dias nesse processo para confirmarmos na fé alimentar a fé dos apóstolos Então, como eu dizia as chagas de Cristo elas continuam do corpo crucificado elas continuam no corpo ressuscitado Então, o que que quer dizer com isso? O corpo ressuscitado de Cristo é o mesmo corpo crucificado embora ele tenha possibilidades diferentes do que o corpo terrestre de Cristo digamos assim o corpo antes da ressurreição porque ele era capaz de passar por uma porta fechada ele era capaz de aparecer de maneiras diferentes então ele aparecia como um jardineiro ele aparecia como uma pessoa que os discípulos de Emmaus não identificavam e mesmo depois das aparições que existem de Cristo no mundo ele pode aparecer inclusive como Cristo menino Então, como algumas histórias de santos que a gente conhece como Cristo aparecendo como Cristo menino porque o corpo ressuscitado de Cristo o glorioso de Cristo ele não está sujeito ele não está submetido às leis físicas e terrenas como estava o corpo de Cristo a humanidade de Cristo antes da ressurreição Então, de fato o Cristo ressuscitado ele tem um corpo físico mas é uma matéria uma nova forma da matéria conviver com o divino Então, a alma a alma e o corpo de Cristo eles passam a estar plenamente transfigurados com a sua glória na pessoa divina Então, elas voltam a se unir Então, antes elas estavam separadas pela morte e agora na ressurreição a alma e o corpo de Cristo voltam a se unir na pessoa divina de Cristo Lembrando que Jesus Cristo como a gente explicou nas aulas anteriores é uma pessoa em duas naturezas Então, nesse momento da ressurreição a natureza humana ela volta a estar no seu estado perfeito em que a alma e o corpo estão unidos novamente Só que esse corpo como eu disse ele tem propriedades diferentes Então, a ressurreição A ressurreição de Cristo, portanto ela não é um simples regresso à vida terrena Então, não foi assim Cristo morreu e Deus Pai, Santíssima Trindade deu a vida de volta a ele como aconteceu na ressurreição de Lázaro Então, Lázaro ele morreu ele ressuscitou e ele ganhou um corpo terreno como ele tinha antes tanto é que ele morreu novamente Isso não aconteceu com Cristo Então, Cristo quando ele ressuscitou ele perdeu a sua vida biológica e ganhou a vida eterna Então, a vida dele ganhou uma nova uma outra qualidade Então, ele passa de um estado de morte que era o que ele tinha com a sua humanidade quando ele encarnou tanto é que ele morreu a possibilidade de morte para um estado de vida Então, Cristo ressuscitado não pode morrer Cristo ressuscitado o corpo ressuscitado e glorioso de Cristo ele não está mais sujeito à morte ele está além do tempo e do espaço Então, o corpo ressuscitado é aquele que foi crucificado portanto, tem os vestígios da sua paixão mas, a partir de agora ele é participante da vida divina com as propriedades de um corpo glorioso Então, de fato a ressurreição de Cristo é uma porta que se abre de um mundo novo Então, a gente tem uma possibilidade nova que a gente não tinha quando? Antes da ressurreição Então, voltando recapitulando a paixão e morte de Cristo a paixão e morte de Cristo na cruz nos devolveu a reconciliação com Deus nos tirou da vida de pecado e a ressurreição de Cristo abriu para nós a vida divina abriu para nós a possibilidade de nos relacionarmos com Deus a possibilidade de ressuscitarmos com Ele no fim dos tempos Então, a ressurreição portanto ela é uma obra da Santíssima Trindade É como acontece como o Pai enviando o Espírito e o Filho é gerado outra vez Então, o que nos mostra a ressurreição? A ressurreição nos mostra 1. que Deus realizou as suas promessas como mostra lá o Proto-Evangelho e mostrando que Deus de fato não nos abandonou no poder da morte Então, Ele cumpriu as suas promessas Tudo aquilo que a gente foi contando até agora de todo o povo de Israel de toda a aliança que foi feita com Noé que foi feita com Abraão que foi feita com Moisés Isso tudo teve o seu cume em Cristo e chegou na ressurreição a cumprir-se completamente as suas promessas e a gente poder nos relacionar novamente com Ele Então, número 2 mostra para nós a divindade de Cristo Então, porque só Deus pode fazer isso que Ele fez de passar pela sua morte só pela sua paixão morte e ressuscitar Então, ali mostra a divindade de Cristo de fato Então, Cristo não é apenas um homem um homem bom um homem que teve umas boas qualidades que foi uma pessoa iluminada Não, Cristo de fato era verdadeiro Deus e verdadeiro homem E por último mostra que o homem começa a ser justificado Então, a ressurreição de Cristo nos mostra isso A gente passa a fazer parte da vida divina como eu falei A gente passa a ter essa adoção filial em Cristo e que com Ele nós ressuscitaremos nos últimos dias Então, portanto a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé São Paulo fala isso Se Cristo não ressuscitou vai a nossa fé Então, de fato Deus interferiu na história humana para salvar os homens e garante a verdade sobre a divindade de Cristo A ressurreição garante a verdade que a igreja proclama sobre a divindade de Cristo e a salvação dos homens Então, de fato a ressurreição de Cristo mostra a bondade de Deus como a gente falou o amor de Deus mostra como Deus recompensou a humilhação do seu filho e que emprega a onipotência de Deus para encher a vida dos homens do que tudo o que Deus pode fazer para a salvação dos homens Então, isso aqui eu já falei Então, o que a gente pode tirar da ressurreição de Cristo? Então, saber que Cristo ressuscitou e dessa realidade que é o centro da nossa fé de fato Primeiro aviva a nossa fé Então, Cristo portanto não é uma figura que passou não é simplesmente uma recordação histórica alguém que fez muitas coisas boas e que a gente está aqui tentando repetir Não, Cristo de fato vive Então, Cristo vive de fato glorioso no céu à direita de Deus Pai Então, Cristo vive Cristo não é alguém que morreu na cruz por nós e ponto acabou Cristo morreu na cruz por nós e vive Ele vive conosco Ele não é um Deus morto Ele é um Deus vivo de fato É o mesmo Cristo ontem hoje e sempre Então, o mesmo Cristo que viveu tudo aquilo no evangelho é o mesmo Cristo que vive hoje É o mesmo Cristo que está nos céus e que a gente vai falar sobre isso nas aulas para frente também ficou sacramentalmente na Eucaristia Então, aquele Cristo que está ali na Eucaristia Ele é o mesmo Cristo que andou sobre as águas o mesmo Cristo que fez milagres o mesmo Cristo que sofreu a sua paixão o mesmo Cristo que sofreu a sua morte é o Cristo ressuscitado é o Cristo glorioso Então, a gente vai falar sobre isso Então, primeiro é isso a gente ter uma fé viva de que a nossa fé a gente não está embasado em algo passado em algo que aconteceu a nossa fé é uma fé de fato que vive e que ela vive e ela confia e ela tem a sua força em alguém que está vivo e que de fato vive em cada um dos cristãos que estão com a sua alma em graça Então, isso é uma coisa a nossa fé de fato viva e a outra coisa é a gente viver com esperança de que de fato as coisas que acontecem aqui nessa terra elas não acabam aqui que a gente também está de passagem nesse mundo que a gente de fato vai morrer como Cristo morreu que a gente vai passar por essa separação entre o corpo e a alma e que a nossa alma e o nosso corpo estarão sim separados até a ressurreição até nós sermos ressuscitados com Cristo no fim dos tempos né então olhar para nossa vida com essa esperança de que os acontecimentos tudo que acontece na nossa vida tem sinais de eternidade tem valor de eternidade isso tudo nos anima muito né então a gente não ter uma visão apegada à terra né não ter uma visão bidimensional das coisas mas ter uma visão tridimensional a gente não olhar as coisas só com o olhar material né a gente de fato conseguir olhar com o olhar transcendente com o olhar sobrenatural de que tudo o que acontece na nossa vida é um é a gente consegue ver espelhado na vida de Cristo né as suas as suas desonras o quanto ele foi machucado fisicamente o quanto ele foi machucado moralmente é o seu trabalho mesmo o seu trabalho nos seus nos seus 30 anos de vida oculta né o seu nascimento o valor do seu nascimento tudo isso a gente pode espelhar nossa vida na vida de Cristo né e que de fato nós todos vamos morrer né e que a nossa morte é apenas uma passagem que a nossa morte não é o fim que a nossa morte é uma passagem para uma vida que a nossa vida a vida da nossa alma é uma alma imortal e que a gente morre e não acaba tudo que a gente morre a nossa alma continua viva uma vez que a nossa alma foi criada ela está criada para sempre e a gente é convidado a viver essa vida com Deus para sempre na eternidade e todas as coisas que a gente fizer nessa vida elas vão ter um valor de eternidade né se a gente unir todas essas coisas a Cristo né a gente vai poder participar de fato com Cristo dessa participar com Cristo definitivamente no céu da sua bondade da sua alegria né do seu gozo eterno né então as decisões que a gente toma as coisas que a gente faz nessa terra tem de fato um valor de eternidade né e por último olhar para a ressurreição de Cristo nos ajuda a ter de fato esse desejo dessa vida sobrenatural né que é a vida de Cristo né então que vale a pena de fato a gente ter uma vida como Cristo espera né tudo que a gente viu nas aulas anteriores né colocar Cristo no cume de todas as coisas né reordenar todas as coisas para Cristo ordenar as nossas relações o nosso casamento a maternidade ordenar o nosso trabalho ordenar enfim as nossas paixões os nossos afetos a nossa inteligência né reordenar todas essas coisas pra que a gente possa permitir que a vida de Cristo vive em nós ou seja pra que a morte paixão e ressurreição de Cristo não seja vã na nossa vida né então de fato que a gente possa acolher tudo isso que Cristo fez por nós o amor de Deus por nós na vida de cada um de nós né não estando desesperadas que obviamente que a gente passa por momentos difíceis e que a gente nem sempre corresponde né mas confiando e tendo esperança que a gente pode recomeçar um dia e outro né porque como a gente sabe né quando Cristo caiu na sua paixão e ele caiu três vezes ele caiu pra que nós pudéssemos levantar né então a gente não se desesperar quando a gente cai né que a gente cai mas Cristo caiu pra que a gente pudesse se levantar então de fato a gente confiar na graça de Deus nessa vida sobrenatural e que de fato Deus deseja que a gente tenha essa vida com ele ele não é um Deus que tá esperando a gente fazer algo errado pra nos condenar muito pelo contrário ele é um Deus que tá o tempo inteiro querendo segurar na nossa mão pra que a gente possa ter essa vida com ele né ele não fez tudo isso à toa né como eu falei na última aula é quando Cristo fala eu nunca nunca tenho certeza também não tinha na outra aula eu acabei não vendo pra Santa Catarina de Sena né que ela fica muito impressionada com a paixão de Cristo falei isso na última aula e ele mostra pra ela uma uma alma em graça e aí ela fala ele fala Catarina não valeu a pena não vale a pena por uma alma em graça ter sofrido tudo isso né então a ressurreição ela nos dá essa esperança ela nos dá esse desejo da vida sobrenatural de ter uma vida permitindo que Cristo viva de fato em nós né é então depois que Cristo ressuscita como eu falei ele fica quarenta dias quarenta dias com os apóstolos né pra que os apóstolos continuassem na presença de Cristo e como se acostumassem com essa nova realidade né porque eles estavam acostumados com a vida de Cristo terrena né com Cristo como eles assim né que eles tinham até dificuldade de ver que ele era quem de fato ele era né e aí Cristo pergunta para eles quem as pessoas dizem isso mas pra vós quem eu sou né e aí Cristo vai se revelando e eles vão aprendendo de fato né então eles olham para a humanidade de Cristo e precisam ver a divindade de Cristo e quando eles olham a morte a paixão e morte de Cristo provavelmente a fé fica abalada né e aí quando eles veem Cristo ressuscitado Cristo fica ali acostumando os apóstolos com a sua nova presença né com a sua nova vida manifestando os apóstolos a sua nova vida olha eu abri pra vocês a possibilidade de se relacionar com Deus a vida agora é diferente vocês não são mais aqueles homens agora vocês são outros e de fato quando quando ele acende aos céus e ele manda o Espírito Santo como esses homens mudam completamente eles mudam completamente porque eles passam a manifestar essa nova vida através do batismo né e a manifestar a coragem e a saber que vale muito a pena aproximar as almas de Cristo né e não é de um Cristo morto e sim de um Cristo vivo um Cristo que vive e que está ali vivificando a cada um deles com a sua presença através do Espírito Santo né então ele fica esses 40 dias formando os discípulos novamente né meio que confirmando os discípulos na fé e quando termina esse momento né esses 40 dias ele vai ascender aos céus né então de fato ele vai com seu corpo glorioso estar à direita de Deus Pai né então ele vai em corpo e alma na sua natureza humana na sua pessoa divina com a sua natureza divina ele vai ascender aos céus né então de fato Cristo ressuscitado ele tem um corpo como eu falei glorioso real que é a continuidade do seu corpo terreno que a gente vê pelas chagas de Cristo né e ele de fato vai habitar na glória do Pai né então ele vai de fato ser glorificado pelo Pai ao entrar nos céus né então Cristo de fato depois desses 40 dias ele inaugura uma nova forma de presença no nosso meio ele não está mais presente como ele estava na ressurreição como ele estava na encarnação ele inaugura uma nova forma de presença né então de fato a gente inicia com a ascensão uma nova etapa da salvação digamos assim né que é que a gente está vivendo agora né com o filho à direita de Deus Pai né e a gente recebendo o Espírito Santo e ao mesmo tempo nós católicos tendo a confiança de que sacramentalmente a gente tem a presença de Cristo nos nossos sacrários e que e essa esse sacramento acontece a cada missa né então a humanidade de Cristo portanto ela tem um lugar em Deus né então ao mesmo tempo que a gente escuta dizer né que o céu ele não é um lugar propriamente ao mesmo tempo ele precisa ser algum lugar porque Cristo com o seu corpo está lá né e de fato quando a gente for ressuscitado a gente vai ter um corpo e o corpo precisa estar num lugar né então de fato essa é uma 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 questão aí é teológica que eu não vou entrar nesse mérito né então de fato é Cristo voltou aos céus é e ele de fato permanece com a sua carne glorificada ao lado de Deus Pai né então aquele que existia antes de todos os séculos como Deus é com substancial ao Pai está sentado agora corporalmente né depois que ele se encarnou e da sua carne glorificada e depois que ele ascendeu aos seus tá é de fato é um mistério como isso acontece né mas essa é a nossa fé católica né é então Deus filho está em corpo e alma verdadeiro homem vencedor da morte pelo pecado né ele está é sob o ele sobe ao trono de Deus Pai pra que possa é compartilhar com Deus Pai esse trono né é então deixa eu ver isso já falei isso com você com vocês então sentado de Deus Pai de Deus Pai portanto Jesus ele continua a ser o seu ministério de mediador universal da salvação então a gente católico acredita que Jesus é o único mediador sim da nossa salvação né então ele é o senhor que agora reina com toda a sua humanidade na glória eterna do filho de Deus e sem cessar intercede por nós junto do Pai né é então e ele envia o Espírito Santo tendo nos ele falou né eu vou e vou preparar-vos um lugar então de fato ele está preparando um lugar pra nós e dá dá a nós essa esperança de ter e de ir um dia estar com ele né é isso aqui eu já falei hum isso aqui eu já falei também tá então a gente falou sobre a ressurreição de Cristo falando sobre a ascensão e o último ponto que a gente tinha que falar era sobre a segunda vinda de Cristo né então que no fim dos tempos né é Cristo vai vai vir novamente né que se chama tecnicamente parousia né e ele de fato nos adverte no quando ele está pegando o seu evangelho ele nos adverte sobre essa sua vinda mas a gente não sabe quando vai ser né e ele nos anima a que a gente esteja sempre vigilante a que a gente não seja como as virgens né que deixam pra lá o óleo e não vão alimentando isso né então é não adianta a gente ficar tentar ficar confabulando ai como é que vai ser eu acho que agora são os fins dos tempos bem desde São Paulo ele acha que os fins dos tempos seriam naquele momento então de fato a gente não sabe quando será né e de fato a gente tem alguns sinais de como seria mas a verdade é que sempre as pessoas estão achando que esses são os sinais e que o mais importante é a gente se manter vigilante até porque a gente não sabe se a gente vai estar de fato vivo nesse mundo quando vier a segunda vinda de Cristo né então é importante que a gente esteja preparado pra nossa própria morte anterior né porque quando a gente morrer a gente já vai estar definitivamente a gente vai se decidir pelo céu ou pelo inferno né então a gente precisa viver de maneira vigilante de maneira atenta vigiar e orar né então porque o espírito tá pronto mas a carne é fraca né então como ele falou para os seus apóstolos antes da sua da sua paixão né então de fato quando Cristo vier a sua segunda vinda ele vai vir julgar os vivos e os mortos ou seja vai haver o juízo universal ou seja os segredos dos corações vão ser de fato revelados né assim como a conduta de cada um diante de Deus e diante das pessoas né então de fato esse juízo universal ele vai sancionar ou seja ele vai confirmar a sentença que cada um de nós recebeu no nosso juízo particular que foi quando a gente morreu e que a gente já foi definido para o céu ou para o inferno né e que pode ser que algumas pessoas tenham a grande maioria vai passar para o purgatório né então todo homem então vai ser acumulado de vida ou condenado por toda a eternidade segundo as suas obras né então o juízo final ele deve nos inspirar com santo temor não no sentido de temor no sentido de a gente ter medo de Deus mas no sentido de da gente puxa vida como que a gente vive a nossa vida sabendo que de fato um dia a gente vai morrer e que as nossas obras elas vão ser de fato julgadas né então não basta simplesmente a gente acreditar em Cristo a gente precisa acolher isso e Cristo espera de nós que através dos nossos atos humanos a gente tenha obras de fato que sejam compatíveis com a nossa fé né então não basta a gente acreditar e viver uma vida louca a gente precisa acreditar em Cristo e como eu falei colocar Cristo no cume de todas as atividades humanas né permitir que Cristo viva de fato em nós que a gente se mantenha na vida da graça que o Espírito Santo possa cada vez agir mais em nós né então de fato as nossas obras elas precisam confirmar a nossa fé né elas precisam transparecer aquilo que a gente acredita a gente precisa fazer na nossa vida a vida de Cristo de fato que foi pra isso que ele morreu na cruz né pra nossa salvação e pra que tudo fosse reordenado pra ele né é então de fato é isso né a gente precisa viver é não com medo da nossa condenação né mas tentando ajustar na nossa vida as expectativas de Cristo né o que que Cristo esperava né com a nossa morte né com a morte dele na cruz com a sua ressurreição o que que ele esperava que os homens fizessem com essas suas demonstrações de amor né então amor com amor se paga né então Cristo mostrou tanto amor então a gente precisa mostrar o nosso amor pagar esse amor como o nosso próprio amor né e de fato ter uma vida como Cristo espera é é uma uma forma maravilhosa de retribuir a esse amor por nós né então é isso hoje a aula foi mais curtinha mas acho que deu pra entender bem e entender alguns conceitos importantes em relação a ressurreição de Cristo corpo glorioso presença de Deus a direitos de Deus Pai enfim certo?